Mas... mas... Hiro não tem nada. Isso é o próximo a Lá-O. Lá-O? Eu sou o próximo a Lá-O. É o próximo a Lá-O. O que é o próximo a Lá? Eu sou o próximo a Lá. Você é o próximo a Lá. Eu vou deixar o Lá. Eu vou deixar o Lá. Mas... Se eu derrubar, eu quero dizer que eu quero pedir a Lá-O. Lá-O, ele conheceu o Lá-O. Ele conheceu o Lá-O. Eu te amo o Lá-O. Você sabe que eu desejo o Lá. É o Lá da Sla. Se o meu irmão está errando, se derrubar com você. Você vai ver como um grande ser humano. Eu vou fazer isso.